A MTV te convida a participar do Concurso Cultural 2012. Você e um amigo irão descobrir o México, irão dar um rolê pelas pirâmides e deslendar os segredos dos Maias. E que tal relaxar nas areias brancas de Cancún como se não houvesse amanhã? Para participar, acesse mtv.com.br barra 2012. E aí